Olá, estamos aqui com mais um Show Total, Souza Lima na TV, meu nome é Sandra Mello e aqui do meu lado está o Matheus Sartori, um grande cantor, gente, que voz, muito, muito bacana. Seja bem-vindo. Obrigado, primeira vez que eu venho aqui, adorei. Bacana, seja sempre bem-vindo mesmo. Obrigado. Então, me conta como é que essa história de você sair da arquitetura e começar a ingressar de verdade na música? Foi assim, eu era um apaixonado pela obra do Guinga e fui para aqueles festivais de férias que tem em Curitiba, Campos do Jordão, e nesse de Curitiba, particularmente, eu me matriculei num curso para violonistas com o Guinga, apesar de eu toco um pouco de violão, mas não gosto de tocar violão. E aí chegou no primeiro dia de aula todo mundo com violão embaixo do braço, menos eu, porque, na verdade, eu queria conhecer um pouco mais da obra dele, me aproximar dele e tal. E aí aconteceu o seguinte, foram 21 dias com ele, e ele me pegava para ficar cantando as músicas, ele passava alguma coisa sobre a música dele para os alunos e ele não tinha ninguém para cantar, então eu ficava ali cantando as coisas enquanto ele tocava e os alunos aprendiam a tocar violão. E nisso foram 21 dias maravilhosos, aconteceu o que foi no mês de janeiro, próximo do meu aniversário, no dia do meu aniversário o Guinga ia fazer um show em Curitiba, e ele me fez uma surpresa, falou, poxa, tem um menino que está fazendo aula comigo, menino, isso é ótimo, é porque na época eu acho que eu era menino, ainda sou um menino. E aí ele me chamou na plateia, falou, poxa, tem um rapaz que está fazendo aniversário hoje e que ele cantou uma música minha na aula esses dias e queria que ele viesse aqui cantar. Inclusive estava ele e o Paulo Sérgio Santos, do clarinete. Na hora que eu subi no palco eu dei de cara com o Hermeto, que estava na primeira cadeira da primeira fileira, assim, aí eu fiquei um pouco tenso, mas foi muito bacana. E no último dia, quando eu fui levá-lo até o aeroporto, ele já sabia dessa história toda, de ser arquiteto, trabalhava lá na Vila Sônia, então eu viajava por dia, seis horas de ônibus fretado, de ida e volta, horário de pico, e aí eu contei para ele isso, ele falou, não, para com isso, volta, para com isso, volta para lá, pede demissão para sua chefe e vai cantar. Mas não precisava ser tão assim, entendeu? E aí o que eu fiz? O ônibus que vem de Curitiba, vem pela Francisco Morato, passava na frente do escritório de arquitetura onde eu trabalhava, eu desci, eram umas quatro, cinco horas da manhã, e dormi na recepção. Eu tinha a chave do escritório, dormi na recepção. Quando a minha chefe chegou, eu estava dormindo, falei, olha, eu estou aqui só para pedir demissão. Estou indo embora. Isso aqui é um cara decidido, hein? O que é isso? Aí, para ser sincero, eu ainda voltei mais dez dias para deixar as coisas do escritório em dia, porque eu era coordenador de projetos lá, e aí fui embora. Desde então, não trabalhei mais com arquitetura. Eu gosto, frequento, vou em Bienal, acompanho projetos de amigos, até faço, às vezes, alguma coisa para um parente, um colega, mas não exerço mais a profissão. Mas eu vou te falar, foi uma ótima escolha, viu? Foi uma ótima troca. Eu também acho. Foi uma excelente troca. Porque você tem uma musicalidade, um talento impressionante. Obrigado. Muito bom mesmo. Obrigado. Então, seu avô te influenciou para caramba na música de Dorival Caymmi, né? Me conta um pouquinho dessa história aí, que resultou num disco, né? Ele me influenciou na música no geral. Caymmi, eu tenho uma referência forte, porque meu avô tinha um assovio que parecia o clarinete do proveta, assim. Ele assoviava todas as notas com umas frases, e eu achava aquilo magnífico. Eu era pequeno e eu não sabia assoviar. E eu lembro dele assoviando maracangalha por várias vezes, né? E o meu avô, ele era músico, tocava mais de sete instrumentos, chegou a tocar na noite, muito tempo, fez shows, e também era marceneiro. E um dia, numa distração na marcenaria, ele cerrou os dedos da mão esquerda e desde então ele teve que parar de tocar. Puxa vida. Há dois meses atrás, eu fui à Franca, que é onde mora toda a minha família, eu fui à Franca para ver se eu conseguia comprar o violino que era do meu avô. E, infelizmente, eu não achei que esse violino, a gente tinha notícias dele até dois anos atrás. Eu não consegui achar, e se eu achar, eu vou comprar como uma relíquia, assim. E aí, eu lembro uma vez, quando já era mais menino, eu estava já tocando violão, eu sempre, nunca fiz aula, eu tocava de ouvido, eu tinha uns 14, 13 anos, eu perguntei para o meu avô se ele pensou em se matar. Eu lembro até hoje dessa pergunta, porque era uma pergunta muito forte, né? Eu falei assim, poxa, vou você... Porque a música já era a paixão da minha vida. Então eu já imaginava o que era deixar de fazer música, né? Para mim, que era um menino de 13 anos. Aí eu cheguei para o meu avô e perguntei para ele, falei, o senhor não pensou em se matar quando isso aconteceu? Ele falou assim, olha, melhor eu poder ouvir e deixar de tocar do que eu continuar tocando e não poder ouvir música. Então eu posso ouvir você tocar agora, eu posso ouvir outras coisas, eu posso ouvir o que eu tocava antes. Que sabedoria, né? É, então. E aí aquilo virou um lema para mim, assim. Eu penso muito no meu avô até hoje. Sempre quando vou fazer alguma coisa, tem algumas coisas que me remetem a ele. E como é que foi o disco? Tributo ao Caim? O disco foi... Sabe aquelas loucuras que a gente adora fazer? Porque foi um disco independente, um disco caro, envolveu uma produção cara. Fui para Salvador para pesquisar, passei pelos pontos que o Dorival cita nas canções, comi as coisas todas, experimentei tudo o que tem de bom lá, e não passei mal, para saber o que era que dizia aquelas comidas típicas ali nas músicas do Dorival. Então foi uma produção um pouco mais cara e tem uma história engraçada, posso contar? Claro, fique à vontade. Eu fui fazer um show... Eu fui fazer não. Eu fui convidado para fazer uma participação especial num show do Flávio Venturini. Isso lá em Mogi das Cruzes, na cidade onde eu moro. E eu não tinha cachê. Eu fui convidado para fazer uma participação com ele e eu achei aquilo lindo. Falei, não, vamos fazer sem problema. Não, não tem cachê, não tem problema. Eu quero participar. Era com orquestra sinfônica. Super bacana. E aí quando o maestro da Orquestra Sinfônica de Mogi, Marcelo Jardim, foi lá e falou para o empresário que era um projeto via Rouanet, que eu ia fazer uma participação especial, como era um show para os empresários lá, ele falou, não, eu quero só o cara mais famoso, que é o Flávio Venturini. Ele não me conhecia. Ele tinha recém-chegado em Mogi. E aí ele pegou e falou assim, não, mas eu não quero. O Marcelo bateu o pé, falou, não, ele vai cantar. Aí ele falou, não, mas eu não quero. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ele vai cantar, porque ele está ensaiando com a orquestra no lugar do Flávio Venturino. O Flávio Venturino vai chegar no dia para cantar só. Ele que está preparando a gente. Então tudo bem. Eram dois dias de show. No primeiro dia foi lindo, tinha um coral atrás, orquestra de mais de 60 músicos. E aí eu fiz uma participação, era para fazer em duas, e o Flávio me convidou para fazer mais uma. Cantamos três músicas. No segundo dia também foi bacana. Uma música que eu ia fazer com ele, ele estava meio ruim de voz, ele pediu para eu fazer sozinho. E aí no final do segundo show, o empresário lá, que eu não, enfim, ele pediu para me chamar. Aí eu fui até a mesa dele, ele falou, olha, eu não te conhecia, parabéns. Obrigado por você ter vindo e tal. Aí isso ficou. Uma semana depois eu encontrei de novo o Marcelo Jardim, que era o maestro. Ele falou, poxa, eu tenho um negócio para te entregar. Enfiou a mão no bolso, me deu um cheque. Com esse cheque eu paguei a minha viagem para Salvador, a viagem do meu fotógrafo, que foi comigo para fazer as fotos lá, registrar todo esse material gráfico do disco. Comprei a minha filmadora, que é parecida com essa, e fui para lá para registrar a festa de Emanjá. E surgiu desse cachê provisório que apareceu do nada aí. Que maravilha. Que coisa boa. E me conta aqui, Matheus, você faz aula de canto? Eu estudei muito dos... Eu entrei na Escola Municipal de Música, eu lembro até hoje que eu era muito novo, para entrar na Escola Municipal tinha que ter 19 anos. Eu entrei com 15, e para entrar com 15, minha mãe teve que fazer uma carta se responsabilizando, porque com 15 anos não podia estudar canto erudito. Então eu entrei e comecei a estudar desde essa época. E desde os 15 anos até 2000, eu frequentei muito festival em encontros de música. Curitiba, Itajaí, Campos do Jordão, Londrina. E assim, eu frequentava o de música erudita e depois já emendava para o de música popular brasileira. Ficava um mês fora. E nesse período eu já meio que trabalhava com arquitetura. Então, todo mês que tinha um festival, eu chegava para a minha chefe e falava, olha, estou indo embora. E isso já foi criando um clima. Então, para pedir demissão foi fácil. Muito bom. E aí, seu avô influenciou você com o Caymmi e tal. Mas me conta mais, o que te agrada além do Caymmi? Olha, eu ouço bastante os novos intérpretes. Ouço de vez em quando também os grandes nomes da música popular brasileira que foram as minhas referências. Tom, Vinícius, João Bosco, dos cantores Elis, Ney, Nana. Escuto muito os antigos também. Mas agora, atualmente, eu tenho ouvido mais as novas revelações da música popular brasileira. A Verônica Ferriani, ouço bastante o Renato, que não é uma revelação, mas é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir para sacar o jeito que ele interpreta as canções, onde ele acentua, como é que ele faz o fraseado. Ele tem uma coisa muito bonita, não do timbre, porque cantar ele canta bem mesmo. mas eu consigo ouvir e quando eu ouço, eu ouço de uma outra forma. Eu penso nas intenções que ele está dando para a melodia e por que ele está dando aquela intenção. Então, tem vários cantores agora dessa nova safra da música popular brasileira que são os que estão no meu rádio e agora, em função do terceiro disco, que eu estou ouvindo o Francisco, vários, todos. Isso, fala então desse projeto aí, do terceiro disco. É um projeto para o próximo CD que a intenção é reunir vários franciscos de várias épocas. O nome do disco é Franciscos, que vai desde Francisco Alves, Francisco Matoso, aí os Chicos, Pinheiro, Saraiva, Chico Buarque, quem sabe o Chico Anísio, uma opinião aqui do nosso amigo Toninho, vamos fazer uma pesquisa agora, a Finco, e ele prometeu de mandar as músicas para a gente. Ele manda. Ele manda. Ele tem a palavra. Então é isso, e aí eu tenho ouvido bastante. Agora eu estou na fase do Chico Pinheiro e do Chico Saraiva, de novo, eu já passei por todos, aí agora já começou uma pré-seleção mais acirrada, assim, de experimentar coisas, por exemplo, fiz um show agora na semana passada com o Chico Saraiva para experimentar mesmo as coisas que eu estou pensando em gravar, então agora eu estou na fase dos Franciscos. Uma fase delicada, né, de recolher as músicas, escolher, agora vai afunilando ali o que você quer de verdade colocar. Essa é uma fase muito gostosa do disco, de você ficar só ouvindo e naquele momento você pode cantar qualquer coisa. Aí depois você vai experimentar, aí você ouve e fala, poxa, não fica tão bem na minha voz, fica melhor na voz daquela pessoa, mas não fica na minha. Então essa é a fase que você pode fazer qualquer coisa, gravar, você já pensa, olha, aqui eu posso colocar uma orquestra tocando, mas aí na hora que vai fazer aí o bicho aperta. Matheus, deixa pra gente seu contato, seus contatos, se tiver mais. Bom, tem o site que é o www.mateussartori.com.br Matheus100h, lá a pessoa pode ouvir, baixar disco, ver fotos dos shows que a gente tem feito, ver clipe, imprensa, entrar em contato não só comigo, mas com a minha produção também pra show, que é a Francalo Produções, e também tem o MySpace, que é o myspace.com.br Matheus Sartori, eu acho que é isso. Maravilha, foi um prazerão te receber aqui, seja sempre bem-vindo. Valeu, obrigado Sandra, obrigado, mais uma vez pelo convite, adorei estar aqui, e espero trazer os Francisco pra cá depois. Com certeza, com certeza. Legal. Gente, Matheus Sartori para mais um show total. Um beijo grande, até a próxima, tchau, tchau. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para música. Registre seus melhores momentos em DVD, adiante Produções, produz os programas, Slippers Alternativi, Show Total, Souza Lima na TV e Tatu TV, clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros, festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais, solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Vem estudar com quem entende de música, Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical, SL Kids e faculdade Souza Lima e Berkley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com três unidades, Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.sousalima.com.br